Música A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Escola da LESC realizam durante toda essa terça-feira a nona edição do Fórum Catarinense sobre Doenças Raras. O objetivo da discussão é promover a informação, a acessibilidade e a prevenção para famílias, profissionais e comunidade em geral. Para o deputado estadual do PSDB, Dr. Vicente Caropreso, presidente da comissão que promove o evento, o Fórum também é uma forma de orientar as famílias, incentivar a formação de mais profissionais que atuem com as pessoas com doenças raras e de discutir mais políticas públicas que facilitem a vida desses pacientes. Ressaltar a importância de que o Estado tenha mais centros de referência de doenças raras, como a gente fez a indicação algumas semanas atrás, para pelo menos mais dois desses grandes centros. Assim, nós poderemos ter uma atenção melhor direcionada a essas famílias no quesito diagnóstico, tratamento e providências a medicamentos, acesso a medicamentos, alguns deles caríssimos, através do Sistema Único de Saúde e dos meios que se fazem necessários. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças raras afetam 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Por isso, para a presidente da Associação Catarinense de Doenças Raras, entidade parceira do evento, fóruns como esse são fundamentais para que as famílias busquem auxílio profissional e tenham acesso a um diagnóstico precoce. Em pleno ano de 2023, nós temos ainda muitos óbitos de crianças, de pacientes com doenças raras e isso é inadmissível nos dias de hoje. A cada ano que passa, nós estamos debatendo essa situação. Claro que está melhorando, mas precisamos melhorar muito mais ainda. Obrigado. 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 Obrigado.